Como escolher corretamente uma máquina para se fabricar o tijolo ecológico? Qual é a sua finalidade na aquisição da máquina? Se você quer comprar a máquina para construir a sua casa no sítio, na fazenda, na chácara Ou para que você vá montar uma pequena fábrica de tijolos ecológico para comercializar aí na sua cidade Então nós vamos tentar te dar dicas de qual seria a máquina e o mais importante Qual é o valor que você vai pagar no equipamento e quanto você vai investir para deixar essa fábrica funcional Porque não basta comprar a máquina Você tem que entender que a máquina sozinha não fabrica tijolo Tem outros itens que devem fazer parte dessa aquisição ou do seu investimento para que você obtenha um bom resultado Vamos pensar num nível mais econômico possível Um nível que você vai gastar o mínimo de capital Que é a máquina que fabrica esse tijolinho maciço Não, olha bem, não estamos falando do tijolo modular Estamos falando do tijolo maciço Nós temos uma máquina chamada Hobby Essa máquina de fabricar tijolo que você está vendo aí que é a Hobby É uma máquina inteiramente manual, tá? É uma máquina barata, ela tem um investimento aproximadamente de 6 mil reais Isso nós estamos falando agora no mês 4 do ano de 2022 Essa máquina é uma máquina de uma produção caseira Mais ou menos mil peças por dia Utilizando a mão de obra de três operadores E o que é mais importante Onde é usado esse tijolo maciço? Numa lareira, numa churrasqueira, num fogão a lenha, num forno Num revestimento de parede com as plaquetas que você vai fazer aqui Chamado reveste fácil A partir dessa máquina, você tem uma máquina já um pouco mais evoluída Com uma gaveta dosadora Chamada modelo mutirão O que a máquina mutirão faz? Ela produz a mesma coisa que a Hobby Só que por sua vez Você vai usar o mesmo número de funcionários Mas você vai triplicar a produção Ou seja, você tem condições de produzir de 2 a no máximo 3 mil tijolos por dia Com os mesmos modelos, com os mesmos designs que a máquina Hobby A única diferença é que o seu investimento agora Vai ser em torno de 9 mil reais Tanto a máquina Hobby como a máquina mutirão Da mesma forma que você tem ali uma enxada Que você tem ali uma foice Que você tem ali um trator Para na hora que eventualmente você precisar construir uma ampliação na sua propriedade rural Você possa utilizar essa máquina Com um investimento extremamente baixo Saindo dali, veja bem Você se transforma numa pessoa muito mais competitiva No caso comercial Quando você passa a utilizar as máquinas que fabricam o tijolo modular Porque a mesma máquina que fabrica o tijolo modular Que é o tijolo furado, de encaixe Ela também tem uma vantagem Ela passa a fabricar o mesmo tijolo maciço Sem ter encaixe Então é uma máquina que ela tem o duplo efeito Mas não é o duplo efeito Veja bem Ela chega a fabricar 35 modelos diferentes de peças Como exemplo, uma canaleta Uma canaleta com furo Uma canaleta sem furo Uma canaleta com saída de encanamento para a direita De curva que vira para a direita Que vira para a esquerda Quer dizer, na verdade você tem diversas ferramentas Que vai nessa máquina, tá? Que é chamado profissional manual Um investimento um pouquinho maior Algo em torno de 12 mil reais Qualquer uma dessas máquinas que eu te falei até agora Seja uma hobby, seja uma mutirão Ou seja uma máquina dessa profissional Você depende de uma máquina muito importante Fundamental, indispensável Chamada triturador O que o triturador faz? Triturador é essa maquininha que você está vendo aí Você mistura a terra com o cimento Ou a areia com o filito e o cimento Ou o pó de pedra com filito e cimento Passa pelo triturador Que ele funciona como se fosse um liquidificador Ele tem lâminas Que em alta velocidade Ele explode as pelotas As moléculas de volume grande Introduzindo forçosamente o cimento na terra Dando um acabamento perfeito nesse solo Para que você obtenha duas coisas Acabamento perfeito E ganho na resistência Não dá para poder montar uma fábrica de tijolos Sem o uso do triturador Algumas pessoas até falam para você Não, você pega uma betoneira e mistura na betoneira E depois passa em uma peneira Não funciona Por que não funciona? Porque o solo tem liga própria Ele tem argila que dá pega Quando você passa pelo tamboreamento da betoneira Ele começa a empelotar E o cimento vai ficando por volta da pelota Ele não introduz no meio E quando você passa na peneira Passa pelo grão da peneira A terra Mas não consegue fazer a forçagem da entrada do cimento no solo Para te dar aquela resistência que o triturador te oferece Então é indispensável o uso do triturador Saindo daí Você vai ter uma máquina Já um pouco mais profissional Voltado àquele que realmente Quer montar uma fábrica de tijolos Não que com a máquina profissional manual Você não monte Porque a profissional manual É uma máquina com uma produção média de 1.500 Chega em alguns casos Até 2.000 peças por dia Lógico Depende da qualidade do solo Depende da pegada dos seus funcionários Do grau de interesse deles de produzir ou não Do interesse que você pode estimulá-lo Para que eles possam ter produção Vamos dar um exemplo do que eu estou falando Imagina que você dê a eles uma tarefa Olha O que você fizer em até 1.500 tijolos por dia É a tarefa O que passar de 1.500 tijolos por dia Eu vou pagar X reais por peça produzida a mais Para que eles tenham o incentivo De produzir mais De se esforçar mais De ter maior interesse Agora na máquina H&M é muito mais fácil Por que? Na hora de compactar Você tem um sistema hidráulico Compactação a óleo Que apresenta o dobro de pressão Do que é dado na máquina manual Além de você melhorar a qualidade Do acabamento final do tijolo Você melhora com menos esforço físico Quando você parte para uma fábrica Já mais industrializada Com o modelo H&M Que nós estamos explicando aqui Nós estamos falando de uma máquina Que custa 24 mil reais Mais 7 mil do triturador Vai para 31 mil de investimento Ah, mas é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro Se você parar para pensar Que veja bem O mineiro de tijolo Que hoje é vendido no mercado A mil e quinhentos reais Sequer custa metade desse valor Vamos exagerar, hein? 750 reais Não custa isso Mas vamos falar que custasse 750 reais Isso colocando o solo Colocando o cimento Comprando a terra Pagando os funcionários Pagando os encargos sociais Pagando luz, pagando água Pagando aluguel Pagando imposto Não custa 750 reais Então com o lucro de 750 reais E você fazendo 2 mil tijolos por dia Que é a produção prevista Dessa máquina H&M Você passa a ter uma renda diária De 1.500 reais Para para pensar Em apenas 30 dias Ou seja, um mês Ou seja, 20 dias trabalhado Ganhando 1.500 reais Você ganha 30 mil reais Praticamente você paga A máquina e o triturador Praticamente não Você paga a máquina e o triturador No único mês de trabalho Isto é uma excelente fonte de renda E é óbvio Que nós ainda temos aqui no Grupo Aguilar Na Jarfel e na Saara Um plano nosso de financiamento próprio Onde você entra com 25% no ato da encomenda Da máquina Mais 25% na hora de retirar o equipamento E o saldo Dependendo do equipamento Você tem um plano de pagamento Para 12, 24 e até 36 meses Agora, nós temos uma máquina Muito usada mesmo Para quem monta uma fábrica de tijolo Que nós chamamos de modelo funcional Qual é a diferença da funcional para uma máquina H&M? Além dela ser um pouco mais produtiva Ela chega até 3 mil peças por dia Com o mesmo número de funcionários Que são os três funcionários Ela apresenta algumas vantagens Primeiro, a tonelagem de pressão dela Aumenta muito mais Te dando um produto com maior compactação Com menor consumo de cimento Que isso é muito importante Porque se no milheiro de tijolo Você economiza um saco de cimento Imagina em 100 milheiros São 100 sacas de cimento E quando você pega 100 sacas de cimento A 30 reais a saca Nós estamos falando de uma economia De pelo menos 3 mil reais a mais No final do mês Que muitas vezes Esses 3 mil de economia de cimento É o suficiente para pagar O parcelamento daquela maquininha Que você fez E ainda pode sobrar dinheiro Agora, essa máquina Chamada funcional Também tem um diferencial muito bom Que é o seguinte Existe um sistema Nas placas de compactação dela De aquecimento elétrico No comando superior E no comando inferior Fazendo com que ela trabalhe Com uma temperatura Aceitando Inclusive Trabalhar com uma umidade Um pouco maior Do que é usado Na hora que você usa As máquinas De comando a frio Tá Com isso Consequentemente Você tem um ganho Também de qualidade E um ganho De facilidade De poder trabalhar Inclusive Com pequenos erros De umidade Porque todas elas Têm uma ajustagem De compactação Mas se ela tiver Esse sistema de aquecimento Ajuda em muito Mesmo Tá Saindo daí A gente Nós estamos falando De uma máquina Que custa 50 mil reais Só que Nesse caso Em especial Por ser uma máquina Que produz 3 mil peças por dia Aquele trituradorzinho De moe terra Chamado Jag 2.500 Que custa 7 mil reais Já não vai dar Conta dessa máquina Eu recomendo Para você Um triturador maior Um triturador chamado Jag 5 mil Ok? Por que o Jag 5 mil? Porque Na verdade O código 5 mil Representa A quantia De tijolos Que ele pode Produzir Tranquilamente Num turno De 6 A 8 horas Óbvio Que Corretamente Trabalhado E a gente Vai ensinar Isso na prática Quando nós Fizermos O seu treinamento Você vai Aprender Também A produzir Com o mesmo Jag 5 mil Até uma produção De 10 mil Tijolos Por dia Com o mesmo Triturador É um remanejamento Operacional Que nós vamos Te ensinar Na prática Por isso Nós aqui Quando lhe vendemos Uma máquina Nós te damos Um treinamento Treinamento Esse que é Escolha Da matéria Prima Correção Se necessário For Aprender Um pouco Sobre Granulometria Sobre Plasticidade Aprender Aprender Como fazer A mistura E aprender Como fabricar O tijolo Corretamente Na máquina Por cada modelo De máquina Que seja E ainda vem mais Como empilhar Corretamente Como curar Corretamente Como usar O tijolo Numa obra Ou até Como você Vai ensinar Quem for Usar o tijolo Como trabalhar Então é muito Importante Essa parceria Isso faz Com que você Escolha Uma máquina Que tenha Respaldo Que não basta Você ter o equipamento Você compra a máquina Leva para casa E depois você Não sabe o que fazer Com a máquina Não adianta Nada disso Então o que Que acontece Nós te ofertamos A você Um treinamento Inteiramente Gratuito Já incluso Com a máquina Quando você Compra a máquina Onde você Vem até a gente E nós te ensinamos A trabalhar Agora Fora isso Nós temos Máquina Muito maior HP1 Nós estamos Falando de uma máquina Que tem uma produção Muito boa Por volta de Até 3.500 Tijolos por dia Com a capacidade De automação Muito maior Mas com uma faixa De preço Em torno De 125 mil reais Tá Saindo daí Nós vamos Para HP2 HP2 É uma máquina Onde você Programa Também ela Ela trabalha Sozinho Já não depende Daquele operador Da máquina Basta uma pessoa Tirando os tijolos E empilhando Do lado Só que uma HP2 Nós estamos falando De um investimento De 250 mil reais Nós não queremos Lhe vender Logo de cara Uma HP1 Nem uma HP2 Nós queremos Que você Entre no ramo Conheça o ramo Domine a situação E no futuro Sim Nós vamos poder Te ofertar Máquinas Com maiores capacidade Inclusive Máquinas Rotativas Nós temos Máquinas Rotativas Com uma alta Produção Máquina rotativa Para Cinco bocas Para dez bocas Que vai te dar Uma produção Muito boa Mesmo Tá Bom Ficou contente Essa explicação Te ajudou Em alguma coisa Ela lhe foi útil Não deixe De se inscrever No nosso canal É muito importante Que você se inscreva No nosso canal Porque Sempre Você vai estar Recebendo Gratuitamente Novas Informações Em nível técnico Que com certeza Lhe vão ser Muito útil Tá Não deixa De dar seu joinha Isso é muito importante Para a gente Saber quantas pessoas Estão Ouvindo E vendo Os nossos Vídeos Tá E digo muito mais Você pode ver Que o número de inscritos Que nós temos aqui São mais de Cento e uma Mil Pessoas Gente É muita gente Acompanhando O nosso trabalho Por quê? Porque é um trabalho Com muita responsabilidade É um trabalho técnico Onde nós não queremos Lhe iludir Tá Então As suas dúvidas Que você tiver Que por ventura Tiver Escreva logo abaixo Coloque logo abaixo Coloque o seu nome Coloque qual é a sua dúvida E a gente com certeza Irá te dar um retorno Tá E quer mais ainda? Seja meu convidado Para vir Pessoalmente Conhecer as instalações Da Jarfel Saara Que não é pequena Dá uma olhada Olha o tamanho Dessa instalação É fora de série Nós temos aqui Uma área De 72.500 metros quadrados Com 30 mil metros quadrados Separado Para o polo industrial 10 mil metros quadrados De galpão construído Nós temos capacidade De produção diária Da máquina Manual Profissional Tá De 120 máquinas Por mês Ou seja São 6 máquinas Por dia Que saem Mas para onde? Para todo o planeta Nós exportamos Nós vendemos Para todos os estados Tá E nós recebemos Aqui no nosso treinamento Pessoas que vêm De outros países Inclusive para aprender A trabalhar Porque uma coisa É certa Na hora de escolher A máquina Você tem que entender Quem vai ser O seu parceiro Porque a garantia De sucesso Tá em você Saber escolher Quem te dá A mão Quem te dá Apoio Quem te dá A tranquilidade E quem te dá Suporte Para que você Seja muito bem Vamos falar Obtenha excelentes Resultados no final Este é o nosso trabalho Da Jarfel Saara Eu sou Francisco Aguilar Conte comigo E logo abaixo Você pode notar Temos o meu telefone WhatsApp Tá Onde você pode Falar direto comigo Mas também Não deixe de anotar O nosso site Tá Nós estamos também Aí na internet Em www.jarfel.com.br E www.saara.com.br Um grande abraço Conte comigo Francisco Aguilar Rapaz O vídeo de hoje Foi bom Nossa Foi muito legal E se você quiser Assistir mais conteúdo Como esse É só dar um pulo Lá no nosso canal Não esquece De se inscrever E deixar o seu like E comenta aí Quais temas A gente ainda pode falar Aqui Não é não? Ó Já tem mais um vídeo Perfeito Saindo aqui do canto Se eu fosse você Eu dava um clique Tchau Obrigado.